Fala aí rapaziada, tudo de bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal ProLife Descrito, mano, deixa eu ver se você, mano Cada hora é o que? É da hora! Aí rapaz, quem falou que nós não íamos em Santa Cruz? Nós aqui em Santa Cruz, ó Dando um rolezinho aqui, ó Rapaziada, aqui ó, a quilometragem já tá aqui na tela pra vocês, ó A moto aí passou dos mil km, né? Fui lá fazer a revisão, galera Tá mó fumacê aqui, disse, saí daqui, fião Tá foda essa van aqui É, então, galera, o que acontece? Fui lá fazer a revisão Porém, quando eu fui agendar minha revisão Tive uma surpresa enorme, filho Sabe o que aconteceu, galera? A concessionária, aonde eu comprei a moto Aqui em Campo Grande, na Zona Oeste Que era aqui do Rio, tá ligado? Fechou! Simplesmente fechou, galera A concessionária, que era do lado do airshop, fechou Aí eu ligando lá pra marcar, ligando, ligando Nada de ninguém atendeu Que porra, viado E agora? Aí eu, aí eu, eu fui lá nos comentários E os caras realmente falou que a concessionária fechou Parou Encerrou as operações ali naquela concessionária Meu Deus, mano, eu não acredito Caralho Aí, aí tá, né? Eu falei, cara, e agora pra fazer a porra da revisão? E agora, onde que eu vou? Aí, pá, pesquisei os lugares mais próximos que eu possa Que eu podia ir, né? Aí, o mais próximo que tinha Era na Barra da Tijuca Lá no finalzinho da Barra da Tijuca Eu ia pegar a orla toda ali, tá? No finalzinho da Barra No finalzinho da Barra E a outra mais próxima que tinha Era no tanque, aqui no Rio de Janeiro No tanque, tá ligado? Então eu falei, caralho, e agora? Eu vou na Barra ou vou no tanque? Aí eu falei, tá, vou no tanque Que é mais próximo Em torno de 40 quilômetros A mais próxima E a Barra mais próxima da minha casa agora Está exatamente 41 quilômetros de distância Puta que pariu, hein, rapaziada? Me deixou meio puto Cara, essa concessionária ali que fechou Atendia, galera A maior parte da Zona Oeste Ela encerrou as operações ali Rapaz, ela vai perder muita venda pra Honda Disso eu não tenho dúvida Vai perder uma boa parte da venda pra Honda, cara O que é isso? Sério que a... E a Marra fechou, mano? Aí é mancada, né? Aí, que que faz? Que nada a fazer? Agora é bom que a revisão Do próximo é só 5km, né? 5.000km Mas apresentar qualquer probleminha agora Com a concessionária que era do lado da minha casa Agora se tornou um transtorno Que é lá na ponta que pariu É, rapaz Me deixou meio bolado Meio triste Meio decepcionado isso aí Mas enfim, vamos falar dos valores Daí das revisões Deixa eu abrir a viseira aqui, velho Que tá mó abafado Vamos falar dos valores da revisão, galera Vamos lá Vamos ver Vamos falar o que aconteceu lá Demorou em torno de 30 minutos pra chegar lá 30, 40 minutos pra chegar lá, tá? Primeira coisa que vocês têm que saber Cheguei lá Mano, fiquei muito bolado também Sabe por que? Eu cheguei, galera Meio dia Meio dia que eu cheguei lá Sabe qual hora que eu fui de lá? 6 horas da manhã Olha 6 horas 6 horas da noite, aliás Da manhã, ó 6 horas da noite, galera Que eu fui de lá Por quê? Tá super É... Tá cheia Super lotada, galera Super lotada Infelizmente Eu não me arrisco passar aqui, não É, eu sou cabaço ainda, galera Não posso fazer nada Tamo aprendendo ainda É... Então, o que que acontece, cara? Eu, porra Saí de lá tarde pra caralho, fião Fiquei muito bolado com isso Deixei a moto lá E ela falou, ó Previsão pra moto sair Vai ser umas 6 horas Ou posso adiantar antes Vou ver Porra Lá praticamente 6 horas Que eu saí de lá Lugar longe Que eu não conheço, tá ligado? Distante pra caralho Foda Mas quanto foi O que que elas trocaram lá? Vamos falar aqui agora É... Foi em torno de... Quando eu cheguei lá Elas tinham me falado Que ia ser 90 e pouco Só que quando finalizou 97, eu acho Quando finalizou Foi 85 Que deu Que deu no total 85 reais, tá? Aí, o que que foi trocado? Vamos lá falar os detalhes Que foram trocados Poxa, que tá um inferno Enviado O que que foi trocado? Óleo, né? Aí, o que acontece? Eles compram Um lubrificante E o que sobrar Eles dão pra gente Tá ligado? Eles compram Um lubrificante lá E o que que sobra Eles pegam E dão pra gente Tá? Compram um lubrificante Uma também Uma aurélia Que tem No negócio do óleo, galera No filtro do óleo Pra evitar vedar, tá ligado? Pra vedar Aí, uma graxa branca também Graxa branca Pois eles que manjam de moto Podem me falar Essa porra é boa ou não Ainda não manjam muito Só sei que foi uma graxa Essa auréliazinha Esqueci o nome desse bagulhinho Esqueci o nome que se fala disso E o óleo em si E o filtro de óleo, tá? Aí, deu em torno aí 85 reais Tá? 85 mangotes É, rapaz Eu acho que foi caro, né? Só pra uma troca de óleo Enfim Mas fazer o que? Se a gente não fazer A gente perde a garantia, não é mesmo? Então Não tem escolha Não tem muito o que fazer Tem que ir lá e fazer E acabou, né? Mesmo Então Aqui é um inferno Campo Grande Essa hora assim Moleque Molecão Bagulho é louco Campo Grande não Santa Cruz Vamos lá passar aqui Aí, a próxima revisão, galera 5.000 km, tá? 5.000 km Vou levar lá de novo, né? A mulher falou que de repente Abra outra aqui Eu falei Cara, eles tem que abrir lá mesmo Porque senão eles vão perder feio pra Honda Porque Honda, galera Tinha antigamente Na época que eu fui comprar uma Bróis Na acusar cenário que eu fui Tinha fechado uma lá Uma Honda Acusar cenário da Honda Mas tem várias Honda Tá ligado? Cara, a palaca do cara Com bagulhinho Enfim, mas tem várias Honda lá Em Campo Grande E aqui a gente vai passar por uma Honda agora Também tem, cara Pertinho de casa Tá ligado? Por isso que a Yamaha Também perde muita venda, cara Enfim Fazer o que, né? A Honda aí tá em todo lugar E a Yamaha aí Porra, a Yamaha próxima agora 40 e poucos km de casa É foda E é um lugar bem, tá ligado? Bem tenso Bem tenso E eu pra chegar lá Eu tive que ir parando Botando Porque eu não tenho os portos do GPS ainda Que eu fui parando, parando Fui parando pra conseguir chegar lá Agora essa parte aqui já melhora Já a parte do outro lado dele, galera Fica travada É mó merda Decaminada Acho que o nome dessa rua aqui Decaminada É horrível, rapaziada Horrível Por isso que eu sempre fui pra essa cruz Eu corto o caminho lá pelo Pela Brasil direto ali Bem melhor Então esse vídeozinho, galera Pra vocês da atualização da Crosser Como é que ela tá Ela tá bem pra caralho Tá tranquila Tá firme e forte Os caras A questão de capricho dos caras lá Eu acho que os caras, assim Trataram a moto com carinho Porque a moto veio limpa Veio com brilho Quer dizer Eu acho que os caras lá Mandaram super bem lá na Na concessionária Apesar de tantas motos Que tiveram de fazer Mandaram super bem Gostei do atendimento deles lá E parabéns pra essa concessionária Lá de tanque É nóis É, então é isso aí, rapaziada A Crosser tá de boa Espero que vocês tenham gostado do vídeo É, o que que eu vou fazer, cara Vídeozinho de Crosser De moto Eu vou tentar trazer Enquanto eu trago dois de carro Eu vou tentar trazer um de moto, tá? Essa eu vou tentar fazer essa sequência Sai dois de carro Sai dois vídeos de carro E aí sai um de moto Beleza? Vou tentar fazer nesse ritmo aí Pra não ficar Bom, porque eu sei que tem muita rapaziada Que gosta dos vídeos da motoca também Que é da hora Autoscort, né, bro? Já é, cara Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like, bravo Se você não deixou E escreve-se aí, mano Se você não é inscrito E escreve-se aí, pô Cara, é da hora, pô Tu tá ligado já no bagulho Do proceder Valeu, rapaziada Até a próxima Um grande abraço do ProLife Se cuidem e a nós Fua Ai Tchau.